You need me You need me Bu! Bom gente, comecei limpando a minha pele com o tônico hidratante da Daisy Peroso Tem resenha aí do Kit Basics pra vocês, tá? Vou deixar aqui nos cards E aí limpei o meu rosto direitinho Apliquei o hidratante também da linha Basics Esse hidratante é em gel E eu tô usando esse negocinho aí do Pump Pra usar o restinho, né? Porque não estamos podendo desperdiçar produto E aí eu apliquei no meu rosto mesmo E depois eu fui espalhando com um pincelzinho língua de gato Porque é o jeito que eu mais gosto, assim, de aplicar hidratante E esse hidratante ele é bem levinho Então pra pele mista a oleosa é muito bom mesmo Eu gosto demais desse hidratante Apliquei o primer da NYX Esse é o Pore Filler Eu não sou muito fã de primer, né gente? Não é toda vez que eu uso Mas como tava muito quente nesse dia E eu precisava que a maquiagem durasse bastante Eu apliquei esse da NYX Eu gosto bastante, principalmente pra pele oleosa Fiz uma misturinha da base NC25 Fico com uma gotinha da NC10 da MAC Eu gosto muito dessa base, Sud Fix E dei acabamento com a esponjinha da Real Techniques Bem umedecida Porque eu gosto de aplicar bastante base com a esponja De corretivo eu usei a camuflagem Vanilla da Maquie Apliquei ali só onde realmente eu tenho mais olheira e tal E aí dei batidinhas também com a esponjinha da Real Techniques Pra assentar bem esse corretivo Vim com esse stick de contorno da Kiko Na cor 200, ele é maravilhoso E aí eu fui pegando direto com um pincelzinho E esfumando mesmo Sem mistério Eu acho que assim é mais fácil E deu acabamento com a esponja também E aí eu fui marcando ali onde eu faço todos os contornos E tudo mais Desculpem a alteração de luz no vídeo Porque eu tava usando a luz natural E às vezes fica um pouquinho mais claro E aí às vezes fica um pouquinho mais escuro Usei o corretivo Pro Longwear da MAC Na cor NC20 Apliquei por cima da camuflagem da Maquie Eu gosto muito de fazer isso Ele, sei lá, o acabamento fica mais bonito, sabe? Como ele é um corretivo líquido fininho Ótimo pra pele oleosa e pele madura Eu gosto de colocar ele por cima Selei todo o meu rosto com o pó translúcido rosado da Katarine Hill Eu selei bastante Porque como eu disse, tava calor nesse dia E precisava que essa maquiagem durasse Então eu selei bastante Ele eu gosto de selar com uma esponjinha assim mesmo Porque aí eu sinto que tá selando, sabe? Eu sinto que minha pele tá absorvendo E aí dei uma seladinha ali nos pontos de iluminação do meu rosto mesmo E com um pincelzinho de pó mesmo Eu fui espalhando em todo o rosto E como eu tinha colocado bastante pó Eu já espalhei no rosto todo E não precisei voltar mais com pó De bronzer eu usei esse maravilhoso que eu amo Que é o Bahama Mama Quem assiste meus vídeos sabe que eu amo E aí apliquei por cima dos contornos direitinho mesmo Ele é um bronzer maravilhoso É o meu bronzer preferido E esse pincel que eu tô usando é o F12 da Dye Makeup Que eu uso também bastante Ele é ótimo pra fazer contorno E aí não tem segredo mesmo Eu fui reforçando bem os contornos Onde eu já tinha marcado com o cremoso, né? E aí no nariz eu usei um pincelzinho menor Pra me ajudar ali no contorno Usei a paleta Chic Flush da Ruby Rose Usei esse tonzinho de blush Eu não costumava usar muito blush, gente Mas agora eu tô amando usar blush Então eu apliquei esse daí Que é um rosinha mais queimadinho E eu acho que fica muito bonita a pele Usei esse iluminador da The Balm Esse é o Mary Lou Eu usei dois iluminadores Esse daí foi só pra dar um brilhinho, sabe? Não pra deixar uma coisa muito assim Mas se você quiser Dá pra deixar um efeito bem forte com ele também E eu apliquei ele só pra trazer um glow Eu vou usar mais pra frente O iluminador da Inglot também Mas por hora sim Eu usei esse daí E eu amo Corrigi a minha sobrancelha Com a pomadinha da Colourpop Eu dei uma penteadinha assim Pra deixar os pelinhos no lugar E eu fui corrigindo Esse pincelzinho que eu tô usando É da Miss Friend É um pincelzinho muito bom Eu gosto muito porque ele é chanfrado e fininho E eu tô gostando de deixar a sobrancelha um pouquinho mais natural Porque agora eu tô mais loira Então eu não tô pesando tanto na sobrancelha Eu fui corrigindo tipo meio que do meio assim Pro final Deixando esse ponto alto aí bem marcadinho Que eu gosto Acho que fica bonito Essa cor é a Dope Taupe É uma cor muito boa pra quem é loira E se você é morena também dá pra usar É só tipo pesar um pouquinho na mão Com o mesmo corretivo Pro Longwear da Máquia Eu fui ali contornando a minha sobrancelha E já trazendo pra pálpebra Pra usar de fixador de sombras Eu tô gostando muito de usar esse corretivo Como fixador de sombras Ele segura demais a sombra, gente Muito mesmo Dei equipamento com a esponjinha ali Espalhei por todo o olho Pra não deixar nada acumulado Dei uma seladinha com o pó translúcido ali Nas extremidades pra ajudar a esfumar Isso ajuda bastante E aí comecei com a palitinha da Jacqueline E esse tom de marrom assim Bem clarinho de transição Depositei ali no cantinho externo E depois eu fui trazendo pro cantinho interno Eu não iluminei a sobrancelha nessa maquiagem Não sei porque eu não tava afim Mas eu gostei muito desse efeito E eu trago ele bem tipo perto da sobrancelha mesmo Tipo meio que selando até Perto da sobrancelha E aí com batidinhas e arrastadinhas Eu vou trazendo pro cantinho interno Porque essa sombra é muito pigmentada Então tem que vir de pouquinho em pouquinho E esfumar bastante Troquei de pincel Usei o 140 da Dye Makeup Que é um de esfumar bem gordão Assim ele é bem grande Até pro meu tipo de olho Mas eu gosto pra dar acabamento Esfumar e deixar tudo bem esfumadinho Depois eu vim com o pincel 136 Da Dye Makeup também E uma sombra vinho E fui esfumando um pouquinho Abaixo desse marrom Essa sombra eu deixei bem assim Concentrada mesmo E fui esfumando Dando batidinhas Arrastadinhas pra baixo Porque eu não queria cobrir o marrom Eu só queria que ela ficasse um pouquinho abaixo Então Eu fui dando bastante batidinhas Desculpa a luz aí Que deu Um focão um pouquinho mais escuro Que o sol tinha ido embora Mas daqui a pouco ele volta E aí eu fui dando bastante batidinha E concentrando Vindo aos poucos com essa sombra Troquei de pincel Voltei com o primeiro pincelzinho Aquele do marrom E esfumei as bordinhas ali Porque como eu disse Eu não queria que esse marrom sumisse Apenas que ele ficasse Um pouquinho mais pra cima E o vinho mais destacado Aí eu troquei de pincel Eu tô usando esse Que é o 110 Da Michelle Palma M110 Ele é bem fininho Parecido com o 132 Da Makeup Mas não tão fino E tô usando uma sombra marrom Café bem escura Eu decidi colocar essa sombra Só no côncavo Pra trazer um pouquinho De profundidade pro meu olho E pra deixar esse tom de vinho Mais fechado ainda Do que ele já é Então eu não queria uma coisa Muito vermelha Assim Eu queria uma coisa Que fosse mais fechada E aí eu fui dando batidinhas Arrastadinhas Movimentinhos circulares Né gente Como vocês sabem Esfumando bastante Porque tem que deixar esfumadinho Eu quis esse degradê Bem perfeitinho Então você tem que ter Um pouquinho de paciência Aí na hora de esfumar E aí mesma coisa Fui criando camadas Essa sombra ficou Tipo do côncavo pra baixo Não levei pra cima Pra ela não tomar o lugar Da outra sombra Né Cada sombra fica No seu lugar certinho Usei essas duas sombras Da Estila Uma é a Rose Gold Retro E a outra é a Smoke Storm Eu gosto muito delas Eu comecei com a Rose Gold Retro Apliquei ele na pálpebra móvel E com o mesmo pincel O M110 Da Michelle Palma A mesma numeração Só que outro pincel Né Eu fui dando esfumadinhas Ali nessa sombra Gente Porque assim Senão ela fica Muito marcada Então eu gosto Sempre de vir com Esse pincelzinho fininho E dando esfumadinhas Ali fica bem Naturalzinho A transição Depois que essa sombra Secou A Rose Gold Eu vim dando batidinhas Com a Smoke Storm Por cima Mas só dá pra fazer isso Quando a outra No meu caso A Rose Gold secou Porque senão Ela dá uma abridinha Então tem que esperar secar E depois você dá umas batidinhas Que aí dá tudo certo Apliquei o delineador Da Inglot Na linha d'água E aí eu vim com um tonzinho De vinho esfumando ali Gente, a raiz dos cílios Depois eu vim com um pouquinho Do marrom Pra cobrir aquela parte Que fica branquinha Assim, né Bem perto do delineador E aí eu voltei com um pincelzinho Da Vult E o primeiro tom de marrom Aquele bem de transição Apliquei bem na bordinha Desse esfumado inferior Pra gente ter o mesmo efeito Embaixo, sabe O mesmo tom que a gente usou Em cima Usar embaixo Isso fica muito legal De máscara de cílios Eu apliquei a máscara de cílios Da Tango Nos cílios superiores E inferiores Já pra preparar aí Pra receber os cílios postiços, né Eu gosto muito dessa máscara E apliquei a máscara De sobrancelha Da Louis Ansi Na cor 2 também Pra pentear a sobrancelha E deixar tudo no lugar E aí eu voltei pro iluminador Esse aí é o 02 Da Inglot E aí sim Eu apliquei com vontade Gente, esse iluminador É maravilhoso Fazia um tempinho Já que eu não usava E toda vez que eu uso Eu fico apaixonada Eu amo É um dos que eu mais gosto E fica esse holofote aí Na sua cara Fica muito power mesmo, gente Apliquei os cílios Da China mesmo Do AliExpress Eu vou deixar a referência deles Aqui no box de informação Pra vocês Porque eu não me lembro agora Mas ele não era um cílios Muito cheião Ele era mais espaçadinho Na boca eu usei O batom perigótica Da Letícia de Paula Nesse dia Como eu ia entrevistar ela Pro concurso da CBB Eu decidi usar esse batom Confesso que Não sou muito acostumada a usar Mas eu amei o resultado dele Na maquiagem Comecei a fazer uma escova Aí na minha franja Eu já tinha Já tava com o cabelo limpo Já tinha aplicado O protetor térmico Do Celso Camuri E aí eu faço escova Assim, gente Normal Eu gosto de dar bastante volume Então eu coloco bem assim Pra trás E depois eu puxo pra frente E eu sempre Faço essa escovinha Tipo pra fora Porque eu gosto Do movimento que fica O cabelo, sabe? Então eu fui fazendo Essa escova aí Não tem segredo Virando ela pra fora E deixando ali E soltando mesmo Pra ficar um efeito Bem bonito Eu amo fazer isso Eu acho que muda tudo O cabelo fica maravilhoso Aí eu voltei Pra maquiagem E apliquei o Fix Plus Da MAC Não sei por que Que a pessoa tava louca Nesse dia Fiz o cabelo Voltei pra maquiagem E ele é bom Pra fixar a maquiagem, né? Aí eu comecei a fazer Um babylizinho Bem rápido Tem vídeo aqui no canal De como eu faço O meu cabelo Mas ele é um vídeo Antiguinho Então se você Acha legal esse tema De vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu posso gravar Um vídeo atualizado De como que eu faço Os cachos no meu cabelo Direitinho Mas esse babyliz Ele é da Britânia É um bem antigo Ele tem até aquela trava Eu nem uso Eu tipo Enrolo o cabelo mesmo Segura a pontinha Depois solto E eu faço Mexinho por mexinho Mesmo Não tem segredo Eu divido o cabelo Tipo em três Assim E vou fazendo Meio bagunçadinho Não tem muita ordem Porque eu gosto Desse efeito Mais bagunçadinho E o resultado do cabelo Ficou assim A pessoa fica se achando Que esse cabelo Que o meu cabelo Como é liso e escorrido A hora que eu faço Alguma coisa nele Gente Ai eu amo Meu cabelo Podia ser assim Todos os dias De look Eu usei Essa sainha preta Tipo de veludinho Da Forever 21 E essa blusinha preta mesmo Regatinha E minha bolsa do Vitor Hugo Porque eu precisava Levar um monte de coisa Nesse dia na bolsa E assim gente Como eu ia gravar Eu não sabia o cenário Então eu fui com uma roupa Bem neutra Mas pra variar né gente Só uso roupa neutra Então é bem o meu estilo Assim uma coisa all black Eu adoro usar Esse estilo de roupa E aí o look Não tem muita coisa mesmo Foi isso Esse foi o resultado da maquiagem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu confesso pra vocês Que eu me amei Com esse batom Não tô muito acostumada Mas eu gostei muito Do resultado final Achei que ficou muito lindo Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar Em gostei aqui pra mim E se você é novo por aqui Aproveita pra se inscrever também Pra fazer parte aí Do nosso canal Se você tem mais ideia de vídeo Deixa aqui nos comentários Que eu sempre olho gente Tô sempre gravando Um beijo E até o próximo vídeo Tchau